Fala galera, sou eu Ricardo, agência Rotas do Mundo, rapaz Rotas do Mundo é vida né, é vida, é mato, é água, é planta, é bicho, então nós vamos mostrar aqui para vocês, nós estamos aqui em Capitólio, num complexo novo que abriu aqui galera, então nós vamos passando dentro d'água aqui, mostrando para vocês, tentando mostrar para vocês aqui galera, depois nós vamos passar por fora pelas trilhas, para ir nas cachoeiras maiores né, por enquanto aqui são as piscinas naturais, olha aí a aguinha galera, que delícia, Então ó, vamos tentar passar aqui galera, vamos tentar passar aqui, não é fácil, porque aqui é ecoturismo, aqui é planta, é tudo, darve, nós vai, conseguimos galera, vamos lá, Então ó, olha que legal galera, que legal, aí galera, olha aí que piscininha natural maravilhosa, tá louco, muito legal, então é Rotas do Mundo mostrando em primeira mão galera, as Cachoeiras do Turvo, tá certo? Então agora nós vamos, nós vamos voltar lá, lá onde nós paramos o carro né, para começar as trilhas, porque as trilhas elas começam lá, tá certo? Agência Rotas do Mundo galera, é vida!